Olá, galerinha! Aqui é a Nath, do canal Busco Esperto, e hoje eu trago pra vocês um vídeo polêmico. Hoje eu quero zoar a cara do fanboyzinho escroto do Lovecraft, que fica vindo no meu canal comentar coisa racista e falar um monte de merda. Eu gosto muito de terror, tanto que o evento anual do meu canal é o Outubro Terror, que eu já faço faz, eu acho que, 4 anos. Eu não tenho certeza, eu não sei fazer conta. Esse ano eu estou planejando o Outubro Terror Topperson para o final de 2020. Eu quero que seja um negócio, sim, da hora. E eu tinha pensado em fazer alguns vídeos sobre o Lovecraft de novo, porque é um tema que eu acho que atrai várias pessoas. Eu gosto do Lovecraft, ele, afinal de contas, é um dos maiores escritores de literatura de terror da história da humanidade. Porém, eu acho que não dá mais pra fazer vídeo de Lovecraft neste canal, porque parece que é só eu postar um vídeo de Lovecraft que eu atraio os fanboys malucos, racistas, machistas e doidos deste homem. É incrível, parece que não tem nenhuma pessoa nesse mundo que leu Lovecraft de forma crítica, pensando, realmente, apesar desta obra ser muito boa e ter um grande valor para a literatura do terror, eu acredito que o Lovecraft era uma pessoa ruim. Ninguém é capaz de ter pensamento crítico, porque todo mundo fica, não, mas o Lovecraft, você quer cancelar ele. Ai, meu Deus, essa geração do cancelamento, a geração do mimimi. Gente de Deus, eu não vejo gente mais mimizenta do que fanboy e chato do Lovecraft. E hoje eu estou aqui para expor essa gente toda. Eu até pensei em censurar o nome das pessoas, mas os meus vídeos não tem tantos comentários assim. Então era só você ir lá buscar o que você encontrar, então eu vou mostrar aqui do jeito que tá mesmo. E é isso, me processa, querida. Ah, eu tenho uma a desvogada, meu Deus. Eu já fiz seis vídeos diferentes sobre o Lovecraft no canal, alguns eram unboxing, alguns eram resenhas, outros eram falando um pouquinho mais sobre literatura do autor, como ele surgiu, porque que as obras dele são consideradas tão boas. E também fiz um gameplay de um jogo inspirado na literatura dele. Inclusive assistam o meu gameplay de Conarville, é muito legal. Mas eu acredito que o problema maior tá nos vídeos em que eu, de alguma forma, critico a forma como o Lovecraft pensava. Porque sempre aparece alguém nos comentários falando que eu sou uma pessoa mimizenta, que eu sou uma pessoa que não consegue aceitar, que os pensamentos das pessoas eram diferentes naquela época e etc. Sendo que, na verdade, eu fiz um vídeo inteiro que se chama Será que devemos cancelar o Lovecraft? Simplesmente pra abordar esse assunto do ponto de vista de um dos meus professores mais sábios da faculdade. Mas a gente vai chegar. Primeiro eu quero ler alguns comentários do livro Unboxing de HP Lovecraft, Medo Clássico, que foi o primeiro vídeo sobre o autor que eu fiz no meu canal, em fevereiro de 2018. Nesse vídeo teve uma pessoa que falou Experimenta falar um pouco mais devagar, Eminem. Fora isso, tá muito bom. Será que eu ainda falo muito rápido? Enfim, esse daqui não era sobre o Lovecraft. Eu só queria perguntar isso. Será que eu falo muito rápido mesmo? Vou lançar minha mixtape. Depois a gente tem esse comentário do The Odd Bean, de oito meses atrás. Pretendo comprar o livro. Gosto muito das obras e da história do Lovecraft. Até me apelidaram como George Lovecraft. Provavelmente George é o nome dele. E até mesmo concordo com poucos ideais dele. Mas enfim, obrigado pelo vídeo. Foi ótimo ver o livro direitinho antes de comprar. Quem estão mostrando o livro na Unboxing era que as pessoas entendessem como é que o livro era por dentro. Porque quando a gente quer comprar um livro, principalmente uma edição especial, a gente quer saber se o livro realmente é bom. Ok, de nada por ter mostrado o livro. Só que o problema aqui tá. Gosto muito das obras e da história do Lovecraft. E até me apelidaram como George Lovecraft. Eu acho que isso aqui pra mim é fanfic. Quem é que faz isso comigo? Ninguém. Eu amo o Haruki Murakami. Eu falo dele todo dia. Os meus amigos que gostam de livros nunca leram o Murakami. Mas às vezes quando eles veem alguma notícia, algum lançamento de livro, eles vêm e falam Nossa, Natália, pensei em você. Ninguém na minha vida me chamou de Natália Murakami. Eu sou a maior panfletadora deste escritor no Brasil. Mas de verdade, ninguém nunca me chamou de Natália Murakami. Ninguém. Ninguém. Então você tá me falando que os seus amigos aleatoriamente te chamam de George Lovecraft. Pra mim isso é fanfic. Posso estar errada, mas pra mim é fanfic. Até mesmo concordo com poucos ideais dele. Ok. Eu não sei com que ideais você concorda. Mas pra ser sincera, os únicos ideais que o Lovecraft realmente defendia eram os ideais racistas dele. Não tem como falar. Ah, ele falava sobre algum outro assunto que eu concordo. Mano, você concorda com os ideais de monstros? Porque isso não são ideais. São as ideias que ele fazia na ficção dele. Porque se você me falar, ah, mas é que eu concordo com os monstros. Com o gosto da literatura é uma coisa. Agora, falar que concorda com os ideais, você tá dizendo que você concorda com o racismo do autor? Racismo contra pessoas negras? Contra pessoas amarelas? Contra pessoas muçulmanas? Porque esses são os ideais do Lovecraft que eu conheço. Se tem outros, me apresente. Depois a gente tem um vídeo mais recente que eu fiz no Outubro do Terror 2019 que se chama Lovecraft era racista? Devemos concelá-lo? Tem comentários excelentes aqui. Eu quero ler esse aqui do Alexandre Cardoso de Souza. Na verdade, esse foi o comentário que me fez ter ideia de fazer esse vídeo. Eu sei que ele é longo, mas eu preciso mostrar. Eu detesto a cultura do cancelamento. Achar algo genuinamente ignorante e bem característico do período sintético que vivemos. Qual o propósito do cancelamento? Tornar a sociedade um ambiente melhor? Mais empático? Então por que não dar a oportunidade para que o cancelado aprenda? Ou pelo menos entenda seu erro? Ao invés de simplesmente o causar constrangimento e perdas que só resultam em notas no Twitter, nem um pouco sinceras, de alguém que perdeu algo valioso por um erro que cometeu e está muito furioso. Para começar, esse cara deve estar falando de experiência própria ou de alguma pessoa que ele admira, que não seja Lovecraft, porque obviamente Lovecraft já morreu há muitos anos e ele nunca teve Twitter. Mas eu sei que a cultura do cancelamento surgiu com o Twitter, cultura entre aspas, o cancelamento. E eu acho que esse tipo de comentário é do tipo de pessoa que não sabe exatamente como isso funciona. Porque na minha visão, cancelar uma pessoa só acontece efetivamente se geralmente um artista pedófilo cometeu violência contra a mulher, alguma coisa do tipo. Esses tipos de coisas graves e até criminosas. Claro que racismo é muito grave e muito criminoso, mas geralmente o Twitter costuma ser até bonzinho com quem é racista e dá uma segunda chance para aprender. É muito comum um artista fazer alguma piada racista, fazer um blackface, e é claro que as pessoas caem em cima falando que isso é errado, mas depois de um tempo todo mundo esquece e gosta do artista de novo. E principalmente tem muitos artistas que realmente aprendem às vezes com o exposed que eles sofrem. Mas eu acho que a gente não tem que estar aqui para defender artista, a gente tem que estar aqui para realmente chamar a atenção deles quando eles falam coisas erradas. Eu não vejo nada de errado nessa sociedade sintética que essa pessoa está falando. Todos nós em algum momento da vida cometemos deslizes. Fomos racistas, homofóbicos, xenofóbicos e etc. Nem que seja ao menos dentro de nossas mentes. E tivemos todas as oportunidades para nos corrigir sem sofrer um lixamento. Ele quis dizer linchamento, né? Mas ok. Eu concordo. Se eu olhar o meu Facebook de tipo sete anos atrás, eu com certeza devia ter postado coisas problemáticas em algum momento. Eu era uma pessoa muito fechada contra a minha própria sexualidade. Então eu lembro de ter compartilhado coisas até um pouco homofóbicas. Só que eu acho que é o tipo de coisa que é bem diferente quando você é uma criança, ou um adolescente muito novinho que ainda tem muitos ideais que são enraizados pela sociedade de você ser um adulto completamente formado e falar coisas racistas. E é claro que a gente está falando do Lovecraft aqui, que é uma pessoa que viveu há muito tempo. Mas eu acho que a gente querer pegar o contexto histórico, simplesmente falar Ah, tudo bem ele ter sido racista nesse trecho do livro, porque na época era normal ser racista. Cara, não, sabe? Por mais que fosse normal, existiam pessoas que não eram racistas. E essas pessoas são as pessoas que estavam certas. Mesmo que a sociedade na época aceitasse muito o outro lado da moeda. A cultura do cancelamento, na minha opinião, só é resultado de algumas pessoas achando que podem ter poder sobre a vida daqueles que os próprios julgam serem inalcançáveis e superiores a si. É o prazer de se deslocar, uma coluna considerada inabalável apenas para aprovação de poder. Praticamente uma forma de fazer justiça com as próprias mãos. Outra coisa, aprendam a separar a obra do seu autor. Aquela sua cantora pop favorita pode ser uma assassina estrupadora pedófila. E, quiçá, até mesmo uma terrível comunista. Esse comentário é ouro. Eu quero imprimir ele, amoldurar e colocar assim na minha casa, porque ele é maravilhoso. Primeiro, eu concordo que linchamento virtual é uma coisa que não deve acontecer nunca e já aconteceu muitas vezes no Brasil. Isso tem que ser parado. Tem que existir leis no Brasil contra linchamento virtual. Essa é a minha opinião. Porém, eu acho que cancelamento não é uma coisa errada. Você chamar a atenção de artistas e pessoas famosas quando eles têm opiniões problemáticas, seja homofobia, seja racismo, seja machismo, ou qualquer outra coisa. Pra mim, é uma coisa muito válida e muito importante. Tem que acontecer, certo? Essa é a minha visão. Eu imagino que essa pessoa, com certeza, é uma pessoa de direita pra escrever no final, terrível, comunista, mas... Eu acho interessante. Aprenda a separar a obra do seu autor. Porque nesse próprio vídeo, eu menciono que o meu professor da faculdade diz exatamente isso sobre obras racistas. Ele comentou sobre Monteiro Lobato e eu citei a opinião dele. Que quando a gente lê Monteiro Lobato hoje, principalmente pra crianças, a gente não deve necessariamente censurar as partes em que ele é racista. Porém, a gente tem que explicar por que essas partes existem e explicar pras crianças como essas coisas são erradas e mal vistas na sociedade atual. E eu concordo que o Lovecraft, ele escreveu os seus livros numa época em que isso era normal. E a gente não deve censurar essas coisas. A gente deve explicar por que ele escreveu e disputar essas ideias. O Lovecraft escreveu esse trecho racista no livro dele. A gente não tem que achar bonito só porque na época era tudo bem escrever esse tipo de coisa. A gente tem que mostrar como isso existe na literatura dele, como isso afeta esse trabalho dele. E realmente ser crítico quando a gente lê. E se esse cara tivesse de fato assistido o meu vídeo, ele não teria escrito esse comentário, porque é exatamente isso que eu falo. Mas eu gostei do final. Aquela sua cantora pop favorita pode ser uma assassina estrupadora, pedófila e quiçá uma terrível comunista. Eu não sei por que ele assumiu que eu gosto de cantoras pop. Outro comentário desse vídeo é do Pedro Oliveira. Esse daqui, na verdade, é um comentário que eu gostei. dei até coraçãozinho, porque eu acho que é um comentário muito bem formulado. Eu concordo, mas gostaria de comentar dois pontos sobre isso. Um, acho super válido o boicote em escritores vivos, mas não vejo razão para o boicote de gente morta. E dois, acho importante a gente considerar a obra do Lovecraft como racista e entender o racismo na obra dele, em vez de pensar o porquê ele foi importante apesar do racismo. Até porque ele é a razão pela qual fantasia, terror e sci-fi cósmico ainda hoje reproduzem o racismo em Lovecraft, especialmente o racismo mais sutil da obra. Eu gosto desse comentário porque eu concordo, eu acho válido o boicote de escritores vivos. Inclusive, uma das coisas que mais tem criado polêmica ultimamente é a autora do Harry Potter, que é a J.K. Rowling. Ela fez vários comentários transfóbicos no Twitter, não só recentemente, na verdade, ao longo de vários anos, só que recentemente foi uma coisa que estourou bastante e muita gente ficou ah, vocês vão cancelar a escritora do Harry Potter? E eu vou ser sincera, eu nunca vou deixar de amar Harry Potter, são alguns dos meus livros favoritos. Eu tenho aqui, sabe, a coleção em português e em inglês dos livros, ó, bem aqui, onde está meu dedo. E eu nunca vou deixar de amar essa história, só que pra mim, eu não consumo mais novas obras da J.K. Rowling, eu não vou comprar livros novos dela, daquele novo personagem detetive dela, não vou comprar, não vou ler, novos filmes de Harry Potter ou qualquer outra coisa, não vou assistir, porque eu não apoio transfobia. E talvez vocês achem que eu estou sendo uma pessoa muito radical, mas eu como uma pessoa LGBT e como uma pessoa que escreve um livro sobre um personagem trans, eu não posso apoiar esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, esse tipo de pessoa. E eu não vou fazer isso. Simplesmente, eu acho muito importante a gente saber que atualmente a gente tem o poder de fazer com que essas pessoas revejam o que elas dizem e é assim que a gente faz, boicotando. Eu não vou boicotar o Lovecraft, não vou ler os livros dele, porque ele era racista há 80 anos. Eu acho melhor a gente debater por que o racismo existia na obra dele, de fato, como o Pedro Oliveira disse, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu fiz isso em alguns vídeos que geraram esse tipo de comentário maluco que eu tô expondo aqui. Daí a gente tem outro comentário do Alexandre Cardoso, que é o cara do comentário gigante. Se os trechos racistas de Montero Lobato forem censurados, algum dia ninguém mais saberá que ele foi racista em suas obras. E se você não consegue admitir que o Lovecraft era só mais um racistinha de merda de sua época, ao mesmo tempo que consegue apreciar suas obras, sua narrativa genial, então você é apenas mais um jovem emocionado. É exatamente o que eu disse no meu vídeo, só que ele disse isso com um pouco de raiva contra mim, sendo que eu odeio a sua opinião. Eu não tô dizendo que as pessoas que querem cancelar o Lovecraft são emocionadas, até porque eu acho impossível cancelar um autor que já é consolidado, tipo a J.K. Rowling, é impossível cancelar ela, impossível boicotar ela 100%, mas eu acho que a gente ainda tem a responsabilidade social de fazer isso. Mas ok. No caso, ele disse exatamente o que o meu professor falou. A gente não pode simplesmente fingir que esses autores nunca foram racistas, a gente tem que disputar as ideias deles. Só que o cara falou isso como se eu tivesse dito o contrário, eu não entendi porque ele usou a minha ideia como se fosse palavras dele, mas tudo bem. Depois a gente tem o comentário do Jorge Matos. É muito simples. Ele é um homem do tempo dele, eu adoro essa expressão, um homem do tempo dele. Eu também sou uma pessoa do meu tempo. No meu tempo, existem pessoas racistas, existem pessoas homofóbicas, existem pessoas machistas, existe todo tipo de gente maluca que acredita em terra plana, que acredita que vacina causa autismo, e eu não tô aqui falando essas coisas. Eu não tô aqui sendo racista, eu não tô sendo homofóbica, eu não tô sendo machista, eu não tô aqui falando de terra plana, eu não tô aqui falando pra você não vacinar seus filhos, sabe? Eu sou uma pessoa do meu tempo, eu sou uma pessoa que não pensa desse jeito. Então o Lovecraft, mesmo sendo uma pessoa do tempo dele, ele teve todas as oportunidades de não pensar assim, e ele pensou do mesmo jeito. Tem algum, tem algo muito eficaz para ajudar a compreender, e é uma ótima ferramenta, que é pensar como você seria se fosse uma pessoa daquele tempo, vivendo de acordo com as condições existentes ali. Você realmente seria muito diferente? Devemos lembrar que os Estados Unidos é um país racista tanto quanto o Brasil, e isso não começou um dia atrás a uma história. Nossa, tá meio confuso esse comentário. Vale a pena ler o Lovecraft, mesmo sabendo que ele foi assim? Sim, vale, e deve ser lido. Há vários autores que não foram muito diferentes. Porém, no caso do Monteiro Lobato, há controvérsias, e quem chama de racista não conhece a obra dele apenas se repete em o que ouvem por aí. Nossa, não tem nenhuma pontuação nesse texto. Se alguém quiser saber por que estou falando isso, leia o livro Negrinha. Lá tem algo que diz esses absurdos. Bom, eu não li o livro Negrinha para ser bem sincera, porém, eu entendo de onde vem esse comentário, só que é o tipo de comentário raivoso que é exatamente o que eu queria combater no meu vídeo, o que me faz pensar que mesmo que a pessoa tenha assistido, já que mencionou o Monteiro Lobato e eu falo do Monteiro Lobato depois da metade, eu acho que é uma pessoa que não compreendeu exatamente a mensagem que eu queria passar. Depois a gente tem o Galaxy. Olha, minha opinião sobre isso é que antigamente as pessoas tinham outra visão sobre isso. Pessoas importantes da história também eram racistas. Sócrates é um grande exemplo. E agora eu te pergunto, se Sócrates nascesse na área de hoje, você acha que ele seria racista? Se a T.P. Lovecraft, o Monteiro Lobato e todo esse pessoal vivesse nesse século de cultura e tecnologia antirracista, vocês acham que eles seriam racistas? Vamos para outra pergunta. Se você vivesse nessa época de muito preconceito e pouca informação, você seria racista? Eu não posso afirmar 100% nada, mas eu acho que sim. Olha, eu também não posso afirmar 100%, eu não sei como é que seria a Natália nascida no século XVIII, não sei. Só que eu acredito que eu já venci um pouquinho dos racismos e coisas que a gente é criado hoje. Eu sou uma pessoa branca, então é claro que eu já tive pensamentos racistas e hoje em dia eu também posso acabar reproduzindo o racismo por ter sido uma pessoa branca criada no meio de cultura branca e do racismo sistemático que a gente vive no Brasil e no mundo. Só que eu acredito que eu tento lutar ativamente contra esse tipo de pensamento, contra esse tipo de ideia. Pelo menos eu me vejo assim. E eu acredito que se eu tivesse nascido três séculos atrás ou mesmo só 50 anos atrás eu teria sido diferente. Não sei, não posso afirmar com 100% de certeza, mas como uma pessoa que já é diferente hoje, eu acredito que talvez eu fosse. Não sei. Sobre, por exemplo, Sócrates ou Lovecraft nascendo nos dias atuais. É claro que eles provavelmente seriam pessoas muito diferentes, eu também não posso afirmar nada. Mas talvez com mais acesso à informação essas pessoas fossem diferentes sim. Não sei. Fica o grande mistério. É um questionamento interessante, mas ao mesmo tempo ele é um pouco inválido porque não adianta pensar em se eles tivessem nascido em outra época. Eles nasceram na época deles, viveram na época deles, escreveram suas obras, reproduziram seus preconceitos e a gente está aqui para criticar isso. Esse é o fato. Abdul Alhazred. Essa política de cancelamento é pura imbecilidade. Quem quiser aderir, enfim, eu não. É muito mimimi. Com certeza é uma pessoa que não se deu o trabalho de assistir ao vídeo. Depois a gente tem aqui resenha de HP Lovecraft, medo clássico, que foi o primeiro vídeo, resenha mesmo, que eu fiz falando da obra que foi em outubro de 2018. Ou seja, no outubro do terror de 2018. Paulo Roberto Sad Songs. Excelente nome. Eu ouvi dizer, não sei se realmente foi assim, que ele se casou com uma mulher que era da religião do judaísmo, mesmo com seus preconceitos. E ela amoleceu ele. Eu fiquei sabendo disso também, inclusive eu acho que na edição da Dark Side fala sobre isso. Mas assim, você se casar com uma pessoa, por exemplo, negra, não te faz antirracista. Você pode reproduzir racismo da mesma maneira. Depois eu tenho um vídeo chamado Lovecraft era racista, caralho! Que é só 55 segundos, porque nesse dia eu estava pistolíssima com pessoas comentando demais sobre como elas concordavam com Lovecraft. Então tem alguns comentários muito interessantes aqui. Na verdade, até um momento interessante para a minha gata ter decidido me atrapalhar, porque esses comentários têm a ver com gatos. Nesse vídeo, eu falo que o Lovecraft tinha um gato e ele deu um nome muito racista para o gato dele, que eu não vou falar qual é, mas é usando uma gíria que geralmente só pessoas negras usam para elas mesmas lá nos Estados Unidos e quando pessoas brancas usam geralmente, quer dizer, é para reproduzir racismo. Então o Guilherme Ferraz diz, O gato provavelmente não teve o nome dado por Lovecraft, levando em consideração que ele tinha apenas quatro anos quando o ganhou, mas mostra já a provável influência dos pais ou parentes em seu racismo. Verdade, a gente não vira racista ou antirracista do nada, a gente tem influências da sociedade que a gente tinha criado. E se a família do Lovecraft que foi? Se a família do Lovecraft era racista, provavelmente foi daí que ele pegou o seu racismo. Que foi? Ai, como eu sou chata, eu não gosto de nada. Eu não gosto de colo, não gosto de amor, eu gosto de encher o saco e comer pincel da minha mãe. Daí eu respondi, Não sabia que ele tinha ganhado o gato quando criança. Eu vi uma foto dele mais velho com o gato e assumi que fosse o mesmo com o infame nome. E daí, Diego Silva respondeu, Você se dispõe a falar de algo que não tem total certeza? Por favor. E assim, concordo, talvez eu devesse ter pesquisado, mas o cara falou com uma atitude. Mas daí, por causa do comentário dele, eu decidi pesquisar sobre o assunto e encontrei esse conto do Lovecraft que se chama The Rats in the Walls. Eu não li essa história em português, foi traduzida, pelo menos não nas edições do Lovecraft que eu tenho. Esse conto é muito interessante porque nesse conto existe um personagem que deve ter sido inspirado pelo gato que o Lovecraft tinha de verdade, que tinha o nome N-Word Man, ok? Esse era o nome do gato. E no conto, o gato tem o mesmo nome. Então, se você ler bem... Eu não vou ler tudo isso aqui, mas se você ler as últimas duas linhas desse parágrafo aqui, tá falando The Name of the Cat, o nome do gato, que é... significa o homem negro, só que em inglês isso soa muito racista. Esse nome tem sido citado em discussões sobre as atitudes raciais de Lovecraft. O Lovecraft tinha um gato que tinha esse nome em 1904. E o gato provavelmente tinha recebido o nome quando o Lovecraft tinha mais ou menos uns nove anos. Eu não sei vocês, mas eu acho que uma criança de nove anos pode nomear o seu gato. Eu nunca tive bichinhos de estimação quando eu era criança, mas os meus amigos já tiveram vários bichinhos e todos eles tinham nomes bem simples que uma criança poderia ter dado, sabe? Tipo, eu acredito, eu não tô dizendo que o Lovecraft deu o nome do gato com certeza, mas assim, com nove anos ele poderia ter dado o nome do gato, normalmente. E mesmo se não tiver dado, já dá pra ver aí de onde vieram as raízes do racismo do Lovecraft, certo? E depois tem uma atualização nesse artigo da Wikipedia que fala, o gato, que é do narrador da história, se chamava Ant-Man, mas teve o nome trocado para Black Tom quando a história foi reimpressa na Zest Magazine nos anos 1950. Ele conseguia detectar ratos espectrais. Interessante, fiquei até interessada em ler esse conto, ratos espectrais, ratos fantasma, ratos do inferno. Mas enfim, o nome era extremamente racista e depois eles trocaram pra o nome de Black Tom, que assim, provavelmente o gato ia ser preto, ok? Igual a minha gata, mas enfim, a minha gata é preta e eu não dei o nome racista pra ela, e aí? Era isso que eu queria ler, tem outros comentários muito piores que eu já excluí dos meus vídeos, porque eu acredito que pessoas que disputam as minhas ideias e discordam de mim, elas têm o direito de discordar o quanto elas quiserem, eu não vou excluir esses comentários, por mais que eu não goste deles, mas as pessoas que são deliberadamente racistas e que reproduzem comentários racistas, eu realmente excluo os comentários delas porque eu não quero esse tipo de coisa no meu canal, na minha sessão de comentários. Mas enfim, eu não sei se eu vou fazer novos vídeos de Lovecraft no canal, porque sinceramente me incomoda ver esse tipo de comentário, gente concordando com Lovecraft, os fanboyzinhos defendendo ele, isso é uma coisa que eu não gosto. Talvez no futuro, se eu ler outras obras do Lovecraft, novos contos ou romances, enfim, talvez eu faça resenha sobre essas coisas, mas eu não pretendo mais ficar falando sobre vida e obra do Lovecraft, porque eu acredito que é um desgaste que eu não quero ter. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham dado um pouquinho de risada, e enfim, foi divertido fazer, mas vamos levar as coisas na brincadeira de vez em quando, é, não dá pra levar racismo na brincadeira. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de dar seu like, deixar seu comentário, se você é um fanboy emocionado do Lovecraft, eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário nesse vídeo e fazer uma parte 2 dele, e é isso, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. e até a próxima.